A paz do Senhor, gente, a paz do Senhor Jesus. Ai, tô vindo aqui compartilhar com vocês, né? É, tava aqui pensando, todas as vezes que Deus, Ele fala pra gente, vou te honrar. Prepare-se pra passar pela humilhação. Todas as vezes que Deus falar, vou te fazer crescer. Prepare-se pra descer. Todas as vezes que Deus te falar, vou te fazer subir. Prepare-se pra poder mergulhar. É, porque assim, tudo que Deus nos promete, né? A gente pensa que a gente vai viver aquilo do dia pra noite. Não é assim. A gente passa um processo que dói muito, né? Que arde na gente. Só Deus sabe o quanto que dói. Sabe assim? As vezes a gente olhar pra trás, né? Acaba nos trazendo um peso maior. E aí a gente começa a ver que a gente largou aquilo que era seguro. Por uma coisa que não é palpável. Mas a gente tem que crer que Deus vai fazer, né? Aquilo que Ele falou, aquilo que Ele prometeu, entendeu? Mas eu quero dizer com tudo isso pra não existir. Porque em meio a tudo que eu tô vivendo, as circunstâncias, olhar pra tudo que tá acontecendo, a gente tenta pensar, sabe? Assim, é... Enfim, né? As vezes a gente faz orações a Deus pedindo coisas a Deus que... A gente não sabe o que a gente vai ter que passar pra chegar naquilo que a gente tá pedindo. Entendeu? Então, é... O importante é a gente não desistir. Porque eu tenho certeza que quando... O que eu tenho passado agora tem me remetido muito àquele texto da tempestade, né? De você chegar do outro lado. E aí, como que é quando aqueles discípulos estão no meio do caminho, né? No meio do mar, no meio da praia, quando tá tudo dando errado. Quando tá a tempestade soprando, quando o vento tá batendo. Quando as coisas estão acontecendo ali e... Eles não sabem, né? Se eles vão ou não chegar do outro lado. Eles só têm uma palavra. Tipo, eles deixaram a terra firme. Eles deixaram ali o que era palpável pra eles pra enfrentar uma tempestade. Pra poder enfrentar um vento. Pra poder enfrentar um contratempo, né? E... Aquilo... Qual garantia que eles tinham de que iriam chegar do outro lado? Nenhuma garantia eles tinham. Mas... Eles tinham a certeza de quem havia o chamado, né? Que era Jesus que tava ali naquele barco. E aí, às vezes, Jesus chama a gente. Entra no nosso barco. Nos faz atravessar. Chega no meio do caminho. Ele dorme. Entendeu? E é aí que entra, né? A nossa fé. Porque... E aí? E quando Jesus dorme? Porque quando ele dorme, a gente não ouve mais a palavra dele. Mas tem uma palavra que ele tinha dado de início. Que era qual? Era a palavra lá do início. Uma palavra dizendo que os discípulos chegariam do outro lado, né? Então, quero o quê? Pra atravessar. Atravessa... Gente, tem um bichinho aqui na minha cama. Atravessa pro outro lado. Ele tinha a garantia de que ele ia chegar. Eles tinham, né? A garantia de que eles iam chegar. Mas... Por quê? Por causa da palavra. Eles estavam vendo alguma coisa? Não estavam. Não estavam vendo nada. Absolutamente nada. Então, é... Que Deus nos ajude a chegar do outro lado. Que Deus nos ajude a chegar no lugar da promessa. Que Deus nos ajude a chegar no outro ambiente. Porque quando a gente não vê nada, gente. A nossa vontade é de pular do barco. É de pular do barco. Só que se a gente pular do barco... Pensa aí. Vai ter que nadar. Vai ter que, né? Se esforçar ali pra remar. Muitas das vezes a correnteza pode até pegar a gente. E a gente não conseguir remar contra aquela correnteza. Contra aquela tempestade. Vai se molhar. Vai se sujar todo. Então, às vezes é melhor permanecer no barco. Mesmo Jesus dormindo. Do que você tentar fazer com a força do seu braço. Porque quando Jesus tá no barco. Mesmo que o vento esteja soprando. O vento ele tá contribuindo pra que o barco chegue do outro lado. Sabe? Então é isso. O que eu... Assim... Eu tô falando pra mim. Tô falando pra vocês. Não exista no meio da tempestade. Por mais que você não enxergue. Que não entenda. Não saiba o que tá se passando. Não desista. Porque a gente tem a certeza de que quem deu a palavra lá no início. Na beira da praia. É fiel pra poder nos levar do outro lado. Sabe? Mas é isso, gente. Deus abençoe vocês. Tá bom? Obrigada por tudo. Deus abençoe. Gente, tô aqui, né? Glórias a Deus. Ajeitando as minhas coisas, né? Hoje é domingo. Ontem eu estive lá na obra pra poder ver. Fiquei um pouco muito triste. Né? Mas enfim. Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Peço vocês aí que puderem estar, né? Ou comprando comigo alguma coisa, né? Algum produto meu. Pra tá me ajudando lá pra me concluir, né? Eu tenho até o dia 17. Como eu falei pra vocês. Dia 17 de agosto. É... Dia 16, né? Dia 16 de agosto. Pra poder mudar. Se Deus quiser. É meu último mês aqui. E é isso. É a minha batalha. Que vai ser aí. É a minha batalha desses dias, né? Então, tudo no controle de Deus. Tentando não surtar, né? Porque a gente sabe que quando a gente não vê as coisas acontecerem como a gente espera. Dá aquele baque na gente, né? Mas o Senhor, ele é fiel, sabe? Eu fiquei muito triste, gente. Muito triste mesmo. Porque assim... Só Deus sabe que passa no nosso coração, sabe? Mas amém. Deus tá no controle. Em nome de Jesus a gente tem que ser grato em todas as coisas, né? Glórias a Jesus. E é isso, gente. Deus abençoe a vocês. Bom dia. Eu vou arrumar a casinha aqui. Tá bem bagunçado. Dei banho nos cachorros. Aí agora eu vou dar uma ajeitada aqui. Primeiro dei banho neles. E vou dar agora ajeitadinha aqui. Tô lavando minha roupinha ali. Né? E é isso aí. Deus abençoe a vocês. Obrigada por tudo. E aí, eu vou dar uma ajeitada aqui. E aí, eu vou dar uma ajeitada aqui.